Oi, irmão. Fez eu perder o meu emprego. Cala sua boca. Eu tô cheio das suas reclamações. Ei, ei, o que que é isso? Se manda daqui, vai. Pra sempre. É a Gwen. Ah, que droga. O que que ela quer comigo agora? Ah, que se dane. Ela e o Brock vão ter que aguentar a grande decepção do Peter juntos. Venderam ingressos pra isso? Ou todos que te acham idiota virão? Não me provoca, hein, Flash. Hoje meu humor não tá muito bom. É, é. Sua tia tá doente. Tadinho do Parker Molenga. Até a série tá com pena de você. Mas eu não. Se continuar com essa atitude, vai provar que você ainda é um grande otário. Um cara que não consegue ver quando os amigos estão tentando ajudar.